e fala pessoal seja bem-vindo mais um vídeo aí quem fala é o belarmino diretamente do moçambique pessoal nesse vídeo de hoje vou falar para vocês quais são as coisas estranhas né que se come aqui na África ou seja aqui em moçambique nem sou moçambicano mas eu tô no continente africano só então falei nesse vídeo de hoje para vocês falar para vocês as coisas estranhas que se come aqui em África pessoal só vou falar para vocês a coisa que se come afra que eu acho estranho porque eu acho que é assim para pessoas que comem nem eu acho que ele vai ser estranho porque se ele já se estranha ele não irão comer só então para mim é estranho acredito que para muitas pessoas estranho então só falando para vocês nesse vídeo de hoje só uma coisa que se come estranho eu falo alguma coisa é aí só comer comer e comem gato e eles comem gato pessoal comer gato como fosse aquela cara mesmo que a pessoa precisa de comer com aquela cara mesmo é só daqui ela como aquela aquele gato mesmo só eles tentam caçar mesmo fazendo uma armadilha para poder caçar o gato eles comem pessoal e eles comem o gato eu pergunto amigo você comeu gato ele falou que sim comi gato você comeu gato mesmo ele falou que comi o gato eu falei nossa eu fico me perguntando se a pessoa come de fome ou de gosto outra vez é mentalidade da pessoa porque às vezes só a mentalidade da pessoa pessoa e a metade da pessoa pessoa é às vezes é bom quando ela pensa uma coisa diferente sabe por exemplo é o belarmino eu não tenho nada para comer não tem nada sabe ficou mas não só pegar um gato você pensa mesmo que tu faria disso mesmo não acho que às vezes é melhor da pessoa só então isso aí pessoal é muito estranho muito estranho para você é muito estranho para mim só daqui pega um gato e caçam só eles formam um grupo bebe bebida comendo um gato só uma criatura o sol e deixe fez para nós sabe para ficando aqui conosco em casa o amiguinho sabe e a sua casa e como só então só isso é uma coisa muito estranho só muito estranho coisas que estranhas que se comem nada comeram um gato e as pessoas comem mesmo caçam um gato para comer o mês e ai até meu corpo está tremeiro pessoal só de saber disso daí a segunda coisa pessoal eu vou falar para vocês coisas estranhas que se come aqui em moçambique só olha só daqui a gente comer comer rato rato porque é por causa do fome tudo mais eu entendo né eu entendo sim é por causa do fome né e mas vamos ver não sei o que falava que é assim outros vão assistir a cabra me dá não escrever que cara porque ele acha que a gente está bom nada disso sabe o que eu acho estranho que eu reto eu não como não como mesmo eu não como eu não como rato menos outro vez se como 뭐 como e o como rato e tem pessoas se comer rato aqui comer rato né os vezes por causa do fome outros dias é que é que é carne que eu gosto mesmo eu ta comer rato p you teach dikarrato aqui eu gosto que comer essa carne eu não sei de onde eles foram ensinado né porque eu não fui ensinado na minha foi ensinada aqui se comer rato desde que eu não sei ainda não fui na nesse combatt Tenho a coming longa de um é complicado e tem uma cobra também que fica na praia pessoal para quem já sabe né é um pescador não sei qual é o nome né se ela é praia ou o que é por aí né acho que ela é praia se não me engano então pessoal essas pessoas ali eles comem pessoal comem mesmo com bom gosto pessoal comem com bom gosto isso daí uma coisa tão estranha assim pessoal que não se come pessoal deus fez uma diferença entre os animais só tem animais domésticos tem animais selvais é uma pessoa sabe muito diferenciar as coisas que deus fez para nós o tais a comer um gato também dizer que o gato não se come você sabe dizer que gato não se come mas como é você é muito temoso dizendo que ah não se come se carne se come comida que eu como também então se come o que se come tudo que eu como então por que que eu não posso comer ele não é desse jeito não pessoal não é desse jeito não não podemos comer os gatos só vamos criar os gatos se você come lá também não sei só como vou falar mas é só vamos comer as coisas aqui sabemos como é que vai se dar nossa saúde para mim tem que saber nossa saúde pessoal outras coisas ou não sabemos vamos ter doenças por causa dessas coisas ali o neto só e se para mim aí na África tem pessoas que comem cachorro nossa eu já ouvi isso mas não muito assim eu vi por zoom né mas não tenho certeza se é verdade né mas eu acho que tem as pessoas comem cachorro mesmo né pode ser que tem mesmo se comer cachorro mas só isso é uma coisa tão estranho só que existe aqui na África que as coisas eles comem pessoal comem com bom gosto pessoal comem com bom gosto então pessoal é isso aí nesse vídeo de hoje vou explicar vocês as coisas estranhas que se come na África pessoal se eu falei isso é que eu acho estranho eu acho estranho mesmo sabe se eu falei isso é que eu acho estranho mesmo é não tá comendo rato é rato comendo rato comendo cobra é e ai 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 sapo né comendo isso daí pessoal então pessoal isso aí é muito complicado só então então outros nomes eu não conheço outros nomes né que eu poderia identificar falar para você né que se como causa muitas estragas aqui na África só e se como mesmo é não só fala rapaziada obrigado a você estar nesse vídeo aqui acompanhando eu espero que vocês me fortalece aqui no meu canal YouTube né deixando aquele vosso like aí aquele vosso comentário pessoal e obrigado a todos vocês estarem aqui acompanhando o meu conteúdo a cada dia e sempre fortalecendo com aquele like aí eu desejo agradeço a vocês né e tchau tchau até o próximo vídeo e é nóis valeu